O negro deve sentir orgulho da sua raça Representando o cibolo na tua, da sua cor Liberdade já estava escrito, sua cara Só quem é negro é que sente nevole essa dor Eu sou aquele que não quero ver negro sofrer Eu sou aquele que não quero ver negro matar Eu sou aquele que não quero ver negro morrer Eu sou aquele que não quero ver negro roubar Oi, 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 oi Negro sou. Negro sou. O road, o road, o rua. Negro eu sou. Negro sou. O road, o rua. Negro sou. O negro deve sentir orgulho da sua raça Representando o símbolo nato da tua cor De verdade já estava escrito na sua cara Só quem é negro é que sente na pele essa dor Eu sou aquele que não quero ver negro sofrer Eu sou aquele que não quero ver negro matar Eu sou aquele que não quero ver negro morrer Eu sou aquele que não quero ver negro roubar Oi, 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 oi Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Oi, 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 oi,들을 vencer No gozar Me gustar Oii, oi, oi, totally Oii, oi, totally Mamá ao Jenny Partido do no